Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Entramos no novo ano astrológico que vai desde abril de 2017 até abril de 2018 e achei por bem fazer alguns vídeos para vos dar indicações em relação às energias que vão estar presentes durante este novo ano astral. Comecei, ou vamos começar por falar, num assunto que eu achei bastante interessante porque não encontro grande informação em termos de internet sobre esta questão da sexualidade. Então é exatamente sobre isto que eu quero falar sobre este vídeo para vos dar umas indicações em relação signo, signo e ascendente, ascendente quais são as vossas principais características, o que é que vocês têm a aprender com essas características e de que forma é que os astros estão neste momento a influenciar essa vossa aprendizagem. Antes de começar a falar exatamente signo, signo, ascendente, ascendente quero só fazer uma pequenina introdução com aquilo que eu acho que é muito importante referir. Vocês se ouvem os meus vídeos já devem ter ouvido várias vezes falar que o relacionamento entre duas pessoas é um relacionamento que deve ser de independência e de admiração, ok? E quando eu falo isto o que eu quero dizer é que nós para termos um relacionamento de admiração temos que ser admiráveis e por isso temos que cuidar de nós próprios fisicamente, mentalmente, profissionalmente, financeiramente e tudo aquilo que seja necessário para sermos pessoas completamente independentes, estarmos a seguir o nosso próprio caminho e sermos muito felizes e progredirmos muito na nossa vida. E para isso nós não podemos estar dependentes de alguém nem ter ninguém dependente de nós. Podemos sim chegar muito longe, fazer muitas coisas fantásticas e inspirar a pessoa que está ao nosso lado e vice-versa, ela também pode nos inspirar, mas não podemos estar dependentes dessa pessoa porque senão vamos estar a minar o relacionamento. No entanto, existe a outra metade da laranja, que é aquela altura em que o casal está sozinho, estão os dois juntos e tem a hipótese de conseguir criar um elo de ligação tão forte entre eles que os vai permitir depois irem para a vida real, o trabalho, a família, todas as coisas que estão à nossa volta e conseguirem estar exatamente nesta independência. E esse elo de ligação é criado através da intimidade e cuja sexualidade está lá incluída também. Por isso é muito importante nós percebermos o que é que nós somos ou como é que nós somos dentro desta área para podermos tirar partido da nossa evolução também através da sexualidade. Ok? Então vamos lá começar! Meus caros amigos carneiros ou ascendente de carneiro, vocês nesta área da sexualidade têm uma energia de água e água. O que é que isso significa? Que vocês têm uma grande intensidade, ok? Vocês são pessoas que a nível sexual são fabulosos, mas o problema é que não têm confiança em vocês. E eu explico isto. O que é que significa? É que vocês são pessoas que são transformadoras através da sexualidade. Vocês conseguem chegar ao íntimo da pessoa, vocês conseguem entrar dentro da alma da pessoa, têm a capacidade de aprofundar, ok? Vocês não ficam só ali pela rama, vocês querem saber mais, vocês querem pesquisar mais, vocês querem mais. Agora, o problema é quando vocês não sabem ou não se aperceberam de que têm esta grande capacidade de intensidade a nível sexual e se escondem atrás da capa do medo e da falta de autoconfiança. Porque eu não sou bom suficiente, porque se calhar ela não gosta assim, porque se calhar ela não gosta assado e ficam ali naquela situação do eu não sou bom e depois estragam tudo, ok? Então, o que é que é muito importante vocês perceberem? Sim, vocês são, se calhar, o signo mais espetacular em termos sexual que existe e por isso é muito importante vocês confiarem em vocês. Portanto, a autoconfiança é essencial. Vocês lembrarem-se que são pessoas que têm uma capacidade de chegar lá ao fundo da questão, procurar outras situações, não só em termos físicos, mas mesmo em termos energéticos e fazer uma transformação, quer seja na vida da pessoa que está com vocês, quer seja na vossa própria vida. Lembre-vos que o ato sexual não é simplesmente uma questão de já está aí, pronto, e vamos embora, mas sim algo que vai energeticamente mexer connosco. Pode-nos dar um ajuste, um reequilíbrio em relação à nossa energia e é muito importante nós estarmos lá no momento e sabermos aprofundar estes conhecimentos. E vocês sabem fazer isso com muita facilidade, mas precisam de acreditar mais em vocês, ok? Por isso, se vocês fizerem isto, vai ser muito mais fácil para vocês terem bons resultados a nível profissional. Profissional? A nível sexual. Agora, naquilo que tem a ver com o que é que os planetas andam a influenciar. Desde 2008 e até 2024, o vosso planeta que tem a ver com a sexualidade, aliás, o planeta que tem a ver com a sexualidade, está a passar em cima de uma área que para vocês, ou de uma energia que para vocês, trava um bocado, ok? É a ver com uma necessidade de vocês olharem para o mundo da sexualidade com mais respeito. Mas não é respeito pelo outro, é respeito por vocês próprios. E quando vocês conseguem entender isto com mais maturidade, com mais até experiência, vocês vão conseguir olhar para o mundo da sexualidade de uma forma completamente diferente. Portanto, todos estes anos em que existe esta influência, que é o Plutão, que está aqui a passar, o Plutão, que é o planeta da sexualidade, está a passar aqui em cima do Capricórnio, que tem exatamente a ver com esta questão do travão, ok? Todos estes anos vocês vão ter a oportunidade de maturar a vossa ligação com a vossa sexualidade e claro que vai refletir-se com a sexualidade com o parceiro ou a parceira, ok? Agora, em relação ao ano de 2017, os meses em que existirá a maior capacidade de vocês poderem trabalhar esta questão da autoconfiança serão outubro e novembro de 2017 e depois dezembro, outubro, novembro e dezembro de 2017 e janeiro de 2018, ok? Este ano astral vai ser importante para vocês especificamente mais para o fim do ano, o ano de 2017 e por isso queria que vocês estivessem atentos nessa altura, exatamente para poderem fazer isto, acreditarem mais em vocês, aprofundarem mais a vossa ligação sexual e íntima com a pessoa que está ao vosso lado para depois se sentirem mais confiantes e conseguirem tirar a melhor partida da vossa sexualidade, ok? Meus caros amigos tourinhos, para vocês, a área da sexualidade existe aqui duas energias muito fortes, uma que tem a ver com fogo e a outra que tem a ver com ar. Ora bem, fogo é a principal delas, significa que vocês são pessoas que têm muita capacidade a nível sexual, mas principalmente têm grande conhecimento a nível sexual, que mesmo que vocês não tenham estudado, não tenham lido, não tenham nada, está lá, está dentro de vocês, vocês sabem, vocês conhecem, conhecem técnicas, conhecem o corpo, conhecem, está lá, a sabedoria está lá em vocês e é preciso vocês trazerem essa sabedoria cá para fora de uma forma simples, porque depois com tanta informação, com tanta energia, vocês acabam por se perder e acabam por não ter bons resultados. Então é preciso simplificar, ok? Sejam simples, não precisam de tanta coisa, não precisam de tanta complicação, precisam de coisas básicas, práticas e simples. Reparem que vocês até podem explorar um montão de posições diferentes e tudo, mas no fim, chegam à conclusão de que há ali duas ou três que são as mais fichas e depois não saem dali, ok? Então é importante, vocês, ok, pesquisem, podem estar ali a tentar perceber mais sobre a situação e experienciar, mas depois percebam que é preciso serem simples. Quanto mais simples vocês forem, mais vocês vão conseguir tirar partido. A questão em relação ao ar é que vocês são pessoas que gostam de partilhar com alguém a vossa intimidade. Então, ok, é importante partilhar, intimidade significa partilha, mas também é importante vocês, antes de partilhar, descobrirem essa sexualidade em vocês próprios, ok? Conseguirem treinar em vocês, conseguirem explorar em vocês, para depois conhecerem melhor e assim aí poderem dar mais ao outro, ok? Por isso, lembrem-se, ok, tudo bem partilhar, mas vocês não se podem esquecer dos vossos próprios momentos de intimidade, para se sentirem mais seguros e para conseguirem chegar mais longe em termos de sexualidade. O planeta Plutão, que é o planeta que tem a ver com a sexualidade, está a passar em cima de Capricórnio desde 2008 e vai estar até 2024. E para vocês, a área do Capricórnio significa exatamente a questão da expansão, ok? Então, o que é que isto quer dizer? Que vocês, normalmente, têm energia de fogo e energia de ar, e agora o Plutão está em cima de mais uma energia de fogo. Portanto, ainda vos vai trazer mais sabedoria, mais situações interessantes à vossa volta. Claro que vocês são um bocado responsáveis nesta área e, portanto, não vão andar para aí a experienciar a maluca, mas é importante vocês aprofundarem conhecimentos e tirarem partido destes conhecimentos na vossa vida, mas não se esqueçam sempre, simplifiquem, ok? Coisa básica, mais fácil de utilizar, porque aí vocês vão ter muitos melhores resultados em relação à pessoa que está ao vosso lado. Os meses deste novo ano astral, que vão ser mais agitados para vocês em termos desta questão de sexualidade, vai ser novembro, dezembro de 2017, janeiro e fevereiro de 2018, ok? Mais para o fim do ano, vocês vão estar mais ativos neste mundo sexual e, por isso, não se esqueçam, simplifiquem. Aproveitem para aprender muito e para conseguirem chegar mais longe com a vossa sexualidade, ok? Meus caros amigos gêmeos, vocês normalmente, em termos de sexualidade, têm duas energias de terra. E isto significa que vocês são pessoas muito determinadas, sabem o que querem, são maduras, são seguras. No entanto, quando estamos a falar em intimidade e em ligação íntima com a pessoa que está ao vosso lado, vocês são um bocado fechados, ok? Então, é muito importante vocês perceberem que o mundo da sexualidade não é só uma questão de ok, chega ali e faz e já está, vamos embora, mas é muito mais uma questão energética e que existe uma necessidade de haver uma fusão entre as duas pessoas para que funcione esta questão energética e para que a sexualidade seja mais satisfatória. Por isso, era muito importante vocês relaxarem um bocado, serem um pouco mais flexíveis, como eu costumo dizer, às vezes um copinho de vinho tinto ajuda, para que a pessoa esteja assim um bocado mais à vontade e consiga encontrar esta intimidade junto com a pessoa que está ao lado e possa tirar partido disso, ok? Não entrar tanto naquela coisa de respeito em relação à pessoa que está ao vosso lado, não quer dizer que vocês não vão respeitar, respeitam sempre, mas convém baixar um bocadinho aí a vossa fasquia de exigência, porque senão pode ser muito mais complicado vocês poderem lidar com esta energia, ok? Por isso, deixem fluir, deixem as coisas acontecerem para elas próprias, relaxem, ok? E deixem-se levar pela pessoa que está ao vosso lado. Lembrem-se, o Universo põe na nossa frente a pessoa certa para nos fazer evoluir. Por isso, vocês confiarem que a pessoa que está ao vosso lado é a pessoa que vos vai trazer aquilo que vocês precisam para vocês se abrirem, então deixem com que isso aconteça, ok? Façam esta coisa assim mais da leveza e vocês vão ter muito melhores resultados. A outra energia de terra que vocês têm também tem a ver com uma questão às vezes muito racional, muito prática, muito organizada, só que isto em nível sexual não quer dizer que não funcione, mas depois começa a ser sempre a mesma coisa, é um bocado chato, ok? Aquela coisa da rotina, sempre tudo muito igual, não é bom. Então é importante vocês também nesse aspecto deixarem fluir coisas novas, sítios novos, situações diferentes para vocês conseguirem abrir-se mais aqui para este mundo, não só questão sexual, mas questão de intimidade com a pessoa que está ao vosso lado, ok? O que acontece é que o planeta Plutão, que é o planeta que rege a sexualidade, ele está a passar exatamente na área da sexualidade para vocês. Por isso, o que está a acontecer desde 2008 e até 2024 é que vocês estão a mudar um bocadinho aqui esta vossa energia, estão a receber mais uma energia de água que tem a ver com as emoções, tem a ver com a sensibilidade e, portanto, esta vossa couraça está de repente a começar aqui a ficar mais leve, como se costuma dizer, água mola e pedra dura, tanto bate até que fura, não é? Então aqui neste caso, você de pedra está a levar com esta água ali, aos bocadinhos, aos pouquinhos e vocês estão a conseguir abrir-se mais, mostrarem-se mais em termos de intimidade e encontrarem esta maior fusão com a pessoa que está ao vosso lado, ok? Em termos do ano astral, janeiro de 2018 vai ser uma altura bastante mais movimentada em termos sexuais para vocês, mas não estejam à espera dessa altura para fazer este género de ações, ok? Por isso é importante, a partir de agora, começarem já a serem mais leves, a deixarem fluir um pouco mais, a deixarem que algumas coisas corram assim de uma forma mais fluida, digamos assim, e vocês vão tirar muito melhores resultados destas situações, ok? Meus caros amigos caranguejos, ora bem, para vocês existem também duas energias que estão aqui presentes em relação à vossa sexualidade. A primeira de todas tem a ver com ar, ok? É uma energia que me diz que vocês gostam de liberdade dentro dos relacionamentos, gostam de coisas diferentes e originais, são pessoas muito futuristas, veem o relacionamento da sexualidade muito mais à frente do que as outras pessoas, são abertos a novidades e a coisas diferentes e originais, não é? Isto é ótimo, ok? No entanto, eu queria que vocês percebessem que vocês não são ETs, ok? Vocês não são diferentes dos outros. Aliás, vocês são diferentes dos outros, mas não têm que ser ETs. Vocês têm que se sentir bem na vossa própria pele, ok? Então, uma das coisas que eu vos digo é, coragem para mostrarem a vossa originalidade. Vocês gostam de coisas diferentes, ok? Tranquilo, qual é o problema? É preciso é aceitar. Se vocês não aceitarem, se vocês quiserem ir dentro das regras da sociedade, ser igual a toda a gente, fazer o mesmo que toda a gente, vocês vão se sentir frustrados, ok? Por isso é muito importante vocês abrirem horizontes e perceberem que vocês podem se sentir um bocadinho patinho feio, mas no momento em que vocês assumirem que são os patinhos feios, de repente aparecem os cisnes e vocês olham para o lado e pensam Ah, afinal há mais gente igual a mim, ok? Então é importante vocês primeiro abrirem-se, assumirem que gostam de coisas diferentes e originais e depois vocês vão ver que afinal não estão sozinhos e que há muitas outras pessoas aí como vocês que também gostam de fazer coisas diferentes, que gostam de ver a sexualidade numa perspectiva muito mais futurista, muito mais avançada, muito mais de liberdade, muito mais de igualdade e não tão aquela situação comum que toda a gente tem, o relacionamento sexual é sempre igual, tudo mundo sempre é a mesma coisa, ok? A outra energia que vocês também têm aqui é que de vez em quando vocês também gostam de dar nas vistas, ok? Então, isto é bom, ok? É ótimo, é bom vocês trazerem também algum género de ânimo ao próprio relacionamento ou ao próprio ato sexual, porque é maravilhoso, mas cuidado com os exageros, ok? Tenham cuidado em deixar com que o vosso parceiro também brilhe, ok? Se vocês estiverem a brilhar sozinhos, ele vai se sentir um bocadinho frustrado, porque só vocês é que brilham, ok? Aquela esposa, todas giras, eu é que sou bom e não sei o quê e depois acabam por não deixar ver a partilha com a pessoa ao vosso lado, ok? O que é que vos ajuda? É que o planeta Plutão, que é o planeta da sexualidade, desde 2008 e até 2024 está a passar numa área que tem exatamente a ver com a questão da partilha, ok? Então é perfeitamente normal que desde 2008 vocês se sintam um bocadinho mais emocionais, um bocadinho mais românticos, um bocadinho mais dados ao outro, um bocadinho mais ali naquela coisa da envolvência e então isto pode ser maravilhoso para vocês porque de repente começam a ter uma perspectiva diferente em relação ao relacionamento, em relação à sexualidade, claro. Agora, os meses em que os planetas vão voltar a fazer aqui maior agitação nesta vossa área sexual é no próximo ano de 2018, janeiro e fevereiro, ok? Janeiro e fevereiro de 2018 vai haver mais agitação nesta área e era muito importante que vocês saíssem da casca, mostrassem aquilo que vocês realmente gostam, com o que é que vocês se sentem bem. Se vocês estão naquela fase que não sabem muito bem o quê, mas têm uma sensação de que há qualquer coisa que vos está a faltar, explorem, ok? Vão procurar, pesquisem, tentem ver o que é que vocês possam gostar, quais são as outras realidades que existem que normalmente as pessoas sejam de tabus. Não vos dizem, mas procurem porque há outras coisas. Experimentem, vejam o que é que vocês gostam, o que é que vocês não gostam, o que é que é bom para vocês, como é que vocês se sentem bem e a partir daí será muito importante vocês poderem tirar a partir de todos estes ensinamentos e experiências que tiveram, ok? E aí já podem definir quem sou eu, que tipo de patinha que eu sou e o que é que eu quero fazer da minha sexualidade, ok? E não se esqueçam, não exagerem, ok? Meus caros amigos leõezinhos, ora bem, então, para vocês, esta área que tem a ver com a sexualidade, vocês têm duas energias de água, ok? Então, o que é que isto significa? Vocês são pessoas que, em termos sexuais, vocês são muito sentimentais, vocês são muito emotivos, são muito energéticos, ok? Para vocês, uma ligação sexual é uma ligação de fusão, ok? Tem que ter tudo, tem que ter o corpo, tem que ter a mente, tem que ter o espírito, ok? Tem que ter assim uma coisa, assim, espetacular. E muitas vezes vocês vêm com as fantasias, não é? Fantasia disto e daqui, assim, e assado, então estão vocês lá a viajar na maionese e depois, quando vêm para a realidade, não acontece nada daquilo que vocês tinham pensado. É, pronto, ficam chateados, ok? Ficam desiludidos, ficam tristes, ficam magoados. E não é isso que é bom para vocês. Por isso, o que é que eu vos digo? Não quer dizer que não seja bom fantasiar, ok? Mas já que vocês têm uma fantasia, ou têm uma capacidade de imaginação, assim, tão forte, então experimentem escrever um livro acerca disto, hã? Não era boa ideia, depois não? Põe um prescrito, ok? Sempre que vêm estas fantasias maravilhosas da cabeça, vocês pegam e escrevem num livro. Então pode ser que um dia venha a ser um best-seller, ok? Mas para já, o que é que vai acontecer? Vocês vão tirar estes macacos do vosso sótão, vocês vão libertar espaço para quê? Para verem a realidade tal e qual que não é, é. Para conseguirem apreciar as coisas tal e qual como elas são. Se vocês estiverem num ato sexual a pensar que vai ser uma coisa fantástica e depois não acontece nada do que vocês tinham pensado, vocês estão a perder a oportunidade de ver como é que está realmente a acontecer, ok? E como é que aquela pessoa que está ao vosso lado está realmente a entrar ou a tentar entrar em conexão com vocês. E quando vocês menos esperarem, aí vocês atingem o tal clímax espetacular do corpo, da mente e do espírito que vocês tanto queriam, mas é só quando vocês já não quiserem mais, ok? Quando vocês não tiverem pai virados, vai acontecer. Mas primeiro, vêm lá nas vossas fantasias e escrevam um livro. A melhor coisa que vocês podem fazer, ok? Também pode fazer um vídeo, mas pronto, isso é outra coisa. A outra energia de água, o que é que faz? Faz-vos ser muito sentimentais e muito cuidadores, ok? Vocês gostam de cuidar do outro, de estar ali disponível para ele, de apreciá-lo, de paparical, ok? Às vezes parecem mais mãezinhas e paizinhos do que propriamente mulheres e homens, ok? Então é muito importante vocês não se esquecerem de cuidarem de vocês, não é deles. Não há ninguém que ature durante muito tempo o paizinho ou a mãezinha na cama, ok? É preciso vocês estarem mais disponíveis para vocês. Cuidem de vocês, cuidem do vosso corpo, cuidem da vossa estaleca, que é para vocês poderem estar bem também quando estiverem junto com a outra pessoa, ok? Agora, o que é que acontece? É que Plutão, que é o planeta que rege esta área que tem a ver com a sexualidade, está a passar numa área que tem a ver com Terra. Maravilhoso, ok? Desde 2008 até 2024, vocês vão ter os pés mais assentes na Terra. É! Sabem o que é que pode ter acontecido em 2008? Provavelmente vocês tiveram uma desilusão. Também ligado com o mundo da intimidade e da sexualidade, ok? Por isso, para que é que vocês tiveram a desilusão? Para não fazerem tantos filmes, para não estarem lá viajar na maionese e para estarem a viver na vida real, ok? Por isso, lembrem-se disso. Se vocês querem ter uma sexualidade melhor na vossa vida, tenham os pés assentes na Terra e apreciem aquilo que está à vossa volta. Lembrem-se. Se vocês querem um príncipe encantado ou uma princesa encantada, provavelmente o universo vai vos mandar. Só que ela não está pintada como vocês estavam a imaginar, ou ele não está pintado como vocês estavam a imaginar. Mas será espetacular. É preciso vocês saberem apreciar, ok? Os meses em que vocês vão ter maior movimentação a nível sexual vai ser Fevereiro e Março de 2018, ok? Fevereiro e Março de 2018. Mas não precisam estar à espera até Fevereiro e Março para acontecer alguma coisa na vossa vida, ok? Podem já começar a prepararem-se, a terem os pés mais assentes na Terra, a apreciarem mais a pessoa que está ao seu lado, a cuidarem mais de vocês, a estarem mais disponíveis no relacionamento com o homem ou com a mulher. e vocês vão ver que quando chegar aqui este Fevereiro e este Março vai ser espetacular, ok? Maravilha! Meus caros amigos virgens, ora bem, então, para vocês as energias que estão presentes em termos de sexualidade é o fogo e o ar, ok? O que é que acontece? Vocês normalmente são pessoas que, em termos sexuais, são ali hábitos, ok? Têm ali aquelas nicas, aquela coisa que adoram conquistar, adoram estar ali como macho, ah, eu que sei, tal, mesmo as mulheres, ok? Aquela coisa do pfff, chega para cá, chega para cá, ok? Então, e é interessante esta energia, mas quero-vos lembrar de uma coisa, que é, tenham calma, ok? Estão tudo muito rápido, tudo muito intenso, tudo muito alíno, macho, quem estiver ao vosso lado não vai aguentar, ok? Vai começar a achar tipo, não, eu também quero alguma coisa, eu também quero mandar, não é só tu que mandas, ok? E vai haver ali algum género de conflito para vocês, por isso, tenham calma, tenham paciência, querem um conselho? Vão dar uma corrida primeiro, ok? Vão à volta ao quarteirão, corram bastante, que é para quando chegarem, estarem bem mais calmos, e depois, aí, já podem iniciar, ok? Agora, é outra energia, é uma energia que tem a ver com o ar, tem a ver com as ideias, ok? Essas são pessoas que gostam imenso de estar ali no par la pie, antes de começar o ato, não é? PTT, 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 e às vezes até se podem perder um bocadinho, ok? Então, é muito importante vocês aproveitarem esta energia, não para fazerem ali o vosso despejo mental, ok? Ou estes momentos, não para fazer o despejo mental, mas sim para vocês estarem focados naquilo que vocês querem, ok? Obviamente, que toda a gente gosta um bocadinho dos preliminares, quando vocês conseguem lá chegar, se derem a volta ao quarteirão, conseguem, mas se não derem a volta ao quarteirão, não conseguem, não é? Mas pronto, vocês percebem o que eu estou a falar. Chegando, então, a esta parte do blá, 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 convém vocês estarem mais focados, convém vocês não despejarem a vossa energia mental em cima da outra pessoa, para depois conseguirem tirar mais resultados da vossa vida, ok? Até mesmo mais focados para saberem o que é que vocês querem para vocês, em termos sexuais, o que é que é bom, o que é que não é bom, o que é que vocês pretendem, o que é que vocês não pretendem, o que é que o outro tem, o que é que o outro não tem, ok? É importante a comunicação, sim, mas uma comunicação saudável, e não é uma comunicação de dispersão, ok? Só aí espantamos a caça, ok? Fez sentido? Agora, para vocês, o planeta Plutão, que é o planeta da sexualidade, está a passar, desde 2008 e até 2024, numa área que tem a ver com fogo, tem a ver com a criatividade, tem a ver com o brilho, tem a ver com o chamar a atenção, ok? Então, é normal que vocês estejam um bocado ainda mais ativos, mais fogo, vocês já tinham fogo, agora mais fogo em cima, e um bocado mais ativos. Por isso, agora é que eu vos recomendo mesmo, ok? Vão lá fazer ginástica, vão dar a volta ao quarteirão, corram bastante, façam bastante exercício, que é para vocês estarem melhores, mais disponíveis para o relacionamento, ok? Aliás, até vos sugiro duas situações de ginástica, a ginástica física e a ginástica mental, ok? Quando vocês tiverem a vossa energia bem dissolvida, aí vocês estão prontos para poderem entrar e ter uma sexualidade fabulosa, ok? Agora, os meses em que vocês vão ter mais atividade, será abril e maio, portanto, já está aí mesmo a portinha, ok? Abril e maio, são os meses em que vocês podem estar mais ativos, em termos de sexualidade, e por isso, o que é que eu vos digo? Bastante exercício físico, bastante exercício mental, para vocês terem bem a vossa energia no sítio, e para poderem apreciar o relacionamento com a pessoa ao vosso lado, ok? Maravilha! Meus caros amigos, balancinhas, ora bem, para vocês, em termos sexuais, vocês têm duas energias de terra, ok? E esta energia de terra é uma energia muito sensual, vocês são pessoas que gostam de estar ali a apreciar a sensualidade do momento, ok? Aquela coisa da legeria e as curvas, e assim, aquela coisa mais de sensualidade, ok? Faz todo o sentido para vocês. Vocês são exímios quando fazem as coisas de uma forma lenta e envolvente, ok? Que é maravilhoso, mas cuidado com uma coisa que é lentidão, e parado é um instantinho, ok? Portanto, temos de ter algum cuidado para não cair em estagnação, para não ser sempre a mesma coisa, ok? Convém vocês mudarem um bocado, desapegarem-se daquilo que normalmente vocês costumam fazer, os sítios onde costumam ir, as coisas sempre tudo igual, e fazer aqui uma certa movimentação, ok? Convém mudar, de vez em quando vão para sítios diferentes, de vez em quando fazem contas diferentes, de vez em quando têm uns brinquedos diferentes, mas é importante haver aqui uma certa movimentação, porque senão começa a estagnar, a ficar cansativo, e é sempre a mesma coisa, e pronto, e estraga um bocado a festa, ok? Agora, o Plutão, que é o planeta que rege a sexualidade, está a passar numa área que tem a ver com água, tem a ver com emoções, por isso vocês ainda podem estar mais emotivos do que o normal, principalmente desde 2008 e até 2024, que é quando o Plutão está a passar aqui, então movimenta-se de uma forma mais suave, mais emocional, ok? Vocês podem mesmo estar até a sentir mais emoções do que o normal, ok? E isto é bom, até é muito bom para vocês desbloquearem algum género de situação que vocês possam ter a nível emocional, que esteja mais bloqueado, mais difícil de poder utilizar, principalmente situações emocionais que vêm do passado, ligações com a família, infância, etc. Por isso era importante vocês estarem abertos a esta situação da transformação emocional, e a sexualidade pode-vos ajudar bastante nesta área, ok? Se vocês estiverem abertos a conseguirem perceber que a sexualidade mexe com as nossas energias, não é simplesmente um acto e já está, aquilo mexe muito com as nossas energias, é muito potente para mexer com aquilo que está parado em termos energéticos no nosso corpo, e as situações emocionais estagnadas são uma dessas situações paradas. Portanto, quando nós entramos no mundo da sexualidade, quando entramos no acto sexual, nós estamos a movimentar as energias, o que nos pode ajudar a conseguirmos chegar ainda mais longe, principalmente para vocês, em termos emocionais, ok? Por isso desbloqueiem, não sei se o que já aconteceu, vocês estarem em pleno acto sexual e de repente dão-lhes uma vontade de chorar imensa, assim têm uma sensação estranhésima e começam a chorar. Isso acontece às vezes, é uma limpeza energética que está a acontecer, e vocês podem aproveitar o momento sexual exatamente para esta limpeza. Claro que convém explicar ao parceiro, senão ele não vai perceber, não é? Mas é bom para vocês e vocês conseguiram perceber que o vale algo que desbloqueou e vocês parecem que até estão melhor, ok? Mas não se esqueçam, convém desapegarem-se, fazerem coisas diferentes, fazerem aqui um giro um bocadinho, que é para a coisa funcionar melhor. Os meses em que vai estar mais ativo esta vossa área sexual vai ser abril, maio e junho, ok? Abril, maio e junho são os meses que estão mais ativos. Por isso, queria que vocês se lembrassem. Vamos desapegar, ok? E vamos aproveitar este lado mais emocional, não só para nós, mas também para criarmos uma ligação mais bonita com a pessoa que está ao nosso lado, ok? Meus caros amigos escorpiões, Para vocês, o mundo da sexualidade tem duas energias principais, que é a energia de ar e a energia de fogo. Vocês são pessoas que normalmente não gostam muito de comunicar, não se exprimem muito, têm assim algum travão em termos de comunicação. No entanto, no mundo da sexualidade, ou na área sexual, vocês são muito mais comunicativos. É quase como se vocês pegassem em toda a vossa energia mental e desprejassem naquela área, ok? Então o que é que pode acontecer? Vocês ficam ali no blá 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 e depois não passam aos finalmentos, ok? Então, é muito importante vocês perceberem isto, que é, quando vocês estão desfocados em termos mentais, quando vocês têm demasiadas ideias dentro da vossa cabeça e dentro ali, é normal que vocês vão transmitir essas ideias todas à pessoa que está ao vosso lado e depois fica ali um bocadinho tudo pela rama, não há desenvolvimento. Mas, se vocês não tiverem as ideias todas espalhadas aqui dentro da cabeça, se vocês tiverem bem focados, se tiverem bem destinados na vossa vida e souberem aquilo que vocês querem, em termos sexuais e não só, é muito mais fácil vocês chegarem à beira do vosso parceiro ou parceira e começarem a ter algum género de entendimento comunicativo, sim, mas que depois leva a qualquer lado, ok? Não fica só ali pela rama, pode ser ali tipo uma preparação para algo melhor que acontecerá a seguir, ok? Por isso, era muito importante vocês estarem bem focados na vossa vida e, para isso, eu recomendo-vos vocês fazerem exercícios mentais, ok? Façam exercícios mentais para conseguir terem bem focados e, neste caso, podem ser coisas práticas, por exemplo, xadrias, puzzles, origami, shirokus, qualquer coisa que vocês façam que prático, que vos obriga o cérebro a ficar mais focado e aí vocês vão conseguir tirar a melhor partida desta energia. Mas, não me fico só para vos recomendar fazer exercícios mentais. O exercício físico também era muito importante porque vocês, quando atacam, atacam mesmo, ok? Vocês vão lá e... pronto, ok? E tem tanto tempo à pessoa para ela conseguir respirar, ok? A coisa é tudo muito intenso, muito rápido e já está, pronto, ok? Então, porquê? Porque vocês têm muita energia dentro de vocês, energia física. Então, tal e qual que eu me dizia há bocado, é corram, dão uma volta ao quarteirão, dão ali uma corrida, façam ginástica, façam alguma coisa para desgastar a vossa energia e, depois, vocês vão estar muito mais calmos para conseguir lidar com este mundo da sexualidade, ok? Por isso, não se esqueçam, primeiro exercícios mentais, depois exercícios físicos, vocês libertam toda esta energia mental e física em excesso e estão disponíveis para ter um relacionamento muito mais saudável com a pessoa que está ao vosso lado e muito mais satisfatório para vocês, claro. Agora, o que acontece e o que eu quero que vocês prestem atenção, porque é muito importante, é que desde 2008 até 2024, o Plutão, que é o planeta que rege a área da sexualidade, está a passar numa área do vosso mapa que fala novamente sobre comunicação, ok? Claro que vocês podem aproveitar para comunicar mais fora do relacionamento para depois, quando estiverem na intimidade, já não precisarem estar tanto a comunicar, ok? Mas, é muito importante vocês perceberem que vai estar aqui uma energia de ar, de comunicação, de mental, mais forte do que o normal, ok? Por isso mesmo é que eu vos recomendo que é muito importante vocês estarem bem focados e os exercícios mentais são imprescindíveis, ok? Por isso, não se esqueçam disto, para além de normalmente vocês já terem energia de ar, agora com este Plutão aqui nesta área de ar também, vai dar muita capacidade mental e por isso é muito importante vocês estarem focados, ok? Façam os exercícios, quer sejam mentais, quer sejam físicos e vocês vão ver resultados fantásticos em termos do vosso desempenho sexual. Agora, os meses em que vocês podem ter maior atividade vai ser maio, junho e julho, ok? Portanto, mais um julho de 2017, é uma altura em que vocês vão ter maior agitação, por isso, convinha desde já vocês começarem a fazer os exercícios, que é para nessa altura poderem estar mais leves, poderem ter a energia mais despendida e conseguirem aproveitar o melhor momento, ok? Maravilha! Meus caros amigos sagitários, ora bem, para vocês, a energia, as duas energias que estão aqui batendo-se em termos da vossa sexualidade, é água e água, ok? Então, é assim, normalmente, aquilo que tem a ver com o mundo da sexualidade, vocês são muito queridos, são muito atenciosos, são muito fofinhos, são muito emocionais, ok? Vocês sentem o que o outro sente, vocês conseguem entregar-se ao outro, vocês conseguem cuidar do outro e isto é uma energia fabulosa. Para além disso, vocês também têm uma capacidade energética em relação ao próprio ato da sexualidade, ok? Como eu costumo dizer, vocês têm poderes, ok? Vocês têm poderes para fazer algo extraordinário com a pessoa que está à vossa volta e com vocês próprios, ok? E tal e qual como eu dizia há bocado no outro signo, há aqui uma possibilidade de vocês fazerem uma cura emocional através da sexualidade, ok? E por isso era importante vocês entenderem que o mundo da sexualidade não é simplesmente o chega ali, já está e vai embora, mas sim todo um universo de energias que estão a ser movimentadas no ato sexual e que pode fazer ali um reestabelecimento de toda a vossa energia, de toda a vossa energia interna, para haver um equilíbrio maior em vocês, não só no próprio ato sexual, mas em todo o resto da vossa vida, ok? Por isso era importante vocês perceberem esta situação e estarem não tão emocionais, não tão a cuidar do outro, não tão disponíveis para estar ali, tipo maizinho ou paizinho, mas sim mais a serem homens e mulheres, ok? E poderem tirar partido da vossa sexualidade. E por outro lado, poderem aproveitar toda esta capacidade energética que vocês têm para poder criar grandes transformações energéticas em vocês, na pessoa que está à vossa volta e, quiçá, até no mundo que está à vossa volta também, ok? Por isso, lembrem-se disso, vocês têm poderes, é só uma questão de os porem em prática, acreditarem neles e desenvolverem, claro, obviamente. Já ouviram falar em sexo tântrico? Deviam procurar, ok? É bem interessante para vocês desenvolverem este mundo, porque poderá ser interessante para vocês tirarem informações que possam utilizar na prática, nos vossos momentos sexuais. Agora, o que acontece agora é que desde 2008 até 2024, o planeta Plutão está a passar em cima de uma área que tem a ver com a Terra, e ainda bem, se não era água a mais, não é? E está-vos a trazer os pés assentos na Terra, mas também está-vos a trazer mais sensualidade, ok? Vocês estão a passar ali um período em que se sentem, assim, mais energia, assim, de sensualidade. Pronto, é isso que eu quero dizer, vocês perceberam, ok? Então, agora, o que é que era importante vocês perceberem é que isto vai vos ajudar, vai vos ajudar a que vocês não estejam tão na água e trazer mais os vossos poderes à prática. Por isso, não se esqueçam, com este planeta a passar aqui, era muito importante vocês olharem para o vosso corpo, olharem para vocês, cuidarem de vocês, estarem melhores para poderem estarem também mais disponíveis em termos de sexualidade. E depois, pegarem toda esta espiritualidade que vocês têm, toda esta intuição, toda esta capacidade de lidar com as energias, e também trazer mais à prática, ok? Mais até mesmo no momento sexual, e poderem ver resultados fantásticos para vocês e para tudo à vossa volta. Os meses em que vai haver maior movimentação para vocês em termos sexuais, será então, junho, julho e agosto, 2017, claro, junho, julho e agosto, em que vai haver maior agitação aqui. Mas, como eu digo sempre, não estejam à espera que chegue a seguir esta altura para poderem trabalhar estas energias. Podem começar deste já a serem um bocadinho mais homens e mais mulheres, mais secos de vocês, e também a utilizarem melhor este mundo da sexualidade através das energias, ok? Ora, vida! Meus caros amigos capricórnios, ora bem, vocês têm duas energias ligadas com a sexualidade, que é a energia do fogo e a energia do ar, ok? Então, o que é que isto significa? Que vocês são pessoas que, quando estamos a falar em termos sexuais, vocês são muito ativos, vocês são muito criativos, vocês são brilhantes, digamos assim, ok? Vocês têm uma capacidade muito grande de encantar a pessoa que está ao vosso lado, ok? E isto vai funcionar enquanto a pessoa gostar de estar no público, e a aplaudir-vos. No momento em que ela se começar a queixar ou a cansar de estar ali, vocês vão ter que baixar um bocadinho o vosso brilho e deixarem com que a outra pessoa também tenha um papel principal, ok? Por isso, não se esqueçam disso. Vocês são fantásticos, têm uma grande capacidade, mas têm que se lembrar que alguém ao vosso lado também existe, e que o sexo é dois e não só um só, ok? Outra energia que vocês têm, e tem a ver com o ar, tem a ver com o facto de vocês verem a sexualidade de uma forma completamente diferente, original, mais futurista, mais vanguardista, ok? Vocês não verem da mesma maneira que todas as outras pessoas à vossa volta veem o sexo, ok? Vocês são mais abertos, ok? Gostam de coisas diferentes, e se ainda não descobriram isto, de certeza vocês devem estar a sentir que parece que falta qualquer coisa, ok? Então, vão lá, pesquisem outras coisas diferentes, outras situações diferentes que possam existir em termos de sexualidade, para vocês poderem tirar partido desta informação, ok? Experimentem coisas novas, verifiquem com o que é que vocês se sentem bem, e descobram a vossa própria sexualidade, ok? Pensem, vocês não são patinhos feios, há muita gente que também pensa diferente como vocês, mas enquanto vocês não sabrirem, vocês não vão conhecer essas pessoas, ok? Portanto, é muito importante vocês estarem disponíveis para novas situações, coragem para mostrar aos outros que vocês são diferentes e originais, e aí vocês vão ter muito melhores resultados em termos da vossa sexualidade. Libertem-se, ok? Deixem fluir, ok? É importante vocês deixarem que as coisas aconteçam, mesmo que seja diferente do comum e do normal, não há problema nenhum, só vocês, pronto, os outros têm que aceitar, ok? Agora, o que acontece durante, desde 2008 até 2024, é que o Plutão está a passar numa área que tem a ver exatamente com esta ação, movimento, ok? É mais uma energia de fogo, se eles já tinham fogo, agora ainda mais uma energia de fogo. E está-vos a dar maior ímpeto para vocês fazerem, para vocês querem, para vocês forem em prática, para vocês movimentarem, ok? Agora, o que é que era muito importante? Era vocês terem alguma calma, ok? Não se precipitem, ok? Não lá feitos malucos atrás do pessoal, não vai funcionar, ok? Deem uma volta no quarteirão, façam bastante ginástica, gastem a vossa energia, e vocês vão ver que vão estar muito mais calmos, e vão conseguir apreciar muito mais o momento, ok? Claro que esta energia vai ser vantajosa para vocês, porque vos vai dar mais pica, até mesmo para a vossa própria vida, ok? Porque vocês sendo de signo capricórnio, parece que estão assim, um bocadinho, um pouco refriados, não é? Tem ali aquela limitação do excesso, da responsabilidade, e por isso, isto pode-vos dar assim, um bocadinho mais de capacidade de seguirem em frente e fazerem mais coisas, mas mesmo assim, digo-vos cuidado com os exageros, ok? Estejam ali um bocadinho com atenção, em relação a este mundo da sexualidade, porque senão, vocês podem exagerar um bocado e assustam a caça, ok? Ok, agora, os meses em que vocês vão estar mais ativos, em termos sexuais, vai ser julho, agosto e setembro, ok? Julho, agosto e setembro, são os meses, 2017, claro, são os meses em que vai haver maior movimentação, no entanto, como eu sempre digo, não estejam à espera destes meses para fazer aquilo que deve-se fazer, mas comecem desde já, ok? Alguma ginástica, alguma situação, procurarem coisas diferentes e quando chegar esta altura, vocês já estão muito mais orientados em termos de evolução sexual e vão conseguir apreciar melhor esta energia, ok? Meus caros amigos aquários, ora bem, para vocês, as duas energias que estão presentes em termos de sexualidade são duas energias de terra, ok? Então, o que é que isto significa? Que vocês, quando estamos a falar em termos de sexualidade, são um bocado pó fechados, ok? Um bocado pó quadrados, veem as coisas ali todas muito tritinhas. Atenção, não tem que ser tudo mau, também já estou a começar aqui logo a falar em coisas negativas, não tem que ser tudo mau, são pessoas seguras, maduras, sabem o que querem, são práticas, portanto, há aqui uma série de vantagens em relação a isto, mas às vezes também é um bocado demasiado, é os pés demasiado na terra, é tudo muito certinho, é tudo muito planeado, é um bocado chato, ok? Então, era muito importante vocês deixarem fluir, ok? Deixem as coisas rolar à vontade, como eu costumo sempre dizer, um copinho de vinho tinto não faz mal a ninguém, ok? Por isso, façam qualquer coisa para relaxar mais, para apreciar mais a vida, para deixar as coisas correrem mais, tirem o peso da responsabilidade de cima de vocês, vocês não têm que ser altas performance e coisas espetaculares, ah, vocês são quem vocês são, ponto, ok? E a pessoa que estiver ao vosso lado vai saber apreciar como vocês são, se ela não estiver bem, que se ponha, ok? É importante é vocês saberem deixar fluir a questão, deixar mostrarem quem vocês são, não se tapem, portanto, não se fechem, não se escondam atrás de tabus e de medos e situações, sejam mais relaxados, mais descontraídos, e vocês vão ver que uma coisa vai correr toda muito melhor para vocês, ok? O que acontece é que Plutão, que é o planeta da sexualidade, está a passar numa área que tem a ver com o mundo da espiritualidade, é água, é emoções, e tem a ver com o lado mais energético, então, desde 2008, que vocês podem estar um bocado melhores em relação a este mundo da sexualidade, exatamente porque o mundo energético está a ajudar-vos, ok? Parece que, de repente, vocês ficaram mais despertos para estas energias, e eu lembro-vos que a área sexual é uma área extremamente energética, mexe com energias muito fortes no nosso corpo, mexe com todo um restabelecimento energético em nós, portanto, um equilíbrio maior em termos energéticos, que é espetacular e fabuloso, e por isso vocês podem aproveitar esta descoberta da energia em termos de sexualidade, para poderem conseguir sair da casca e chegarem mais longe, e sentirem-se muito mais felizes e muito mais realizados em termos sexuais, ok? Os medos em que vocês vão ter maior agitação sexual vai ser agosto, setembro e outubro, ok? Agosto, setembro e outubro é uma altura em que existirá aqui maior agitação, mas, lembro-vos, não se esqueçam de, até lá, continuar a trabalhar isto do sair da casca, ok? Mostrarem-se mais, deixarem fluir, serem mais leves, ok? Nem que seja, precisa ali qualquer coisa para vos darem uma ajudinha, para vocês ficarem mais soltos, mas é importante isto, a leveza, a flexibilidade, o deixar fluir, ou acreditarem que a pessoa que está ao vosso lado é a pessoa certa e que gosta exatamente de vocês como vocês são, ok? Sim? Maravilha! Meus caros amigos peixinhos, as duas energias que vocês têm em patentes no vosso mapa, na vossa vida sexual, têm a ver com o ar e o fogo, ok? Então, ar significa que vocês são pessoas que gostam de partilhar dentro do mundo dos relacionamentos, da sexualidade, vocês gostam da partilha com o outro, ok? Vocês preocupam-se muito com o outro, querem saber se ele está bem, gostam sempre de estar ali a partilhar com ele e isto não é mau, ok? É muito bom porque a pessoa que está lá gosta muito de ser paparicada, mas vocês não se podem esquecer de vocês, ok? Não se podem esquecer que vocês existem e que vocês também têm gostos, vocês também têm vontades e isto é preciso aceitar também, ok? Por isso, lembrem-se, sejam independentes, não vendem sempre atrás do outro, não fiquem ali agarradinhos a ele, não façam tudo o que ele quer ou ela quer, mas sim tenham a vossa própria independência, tenham a vossa própria afirmação, ok? Porque se não acontecer isto, qualquer dia a pessoa está cansada de vocês serem sempre dependentes dela ou ao contrário, vocês estão cansados da pessoa ser sempre dependente de vocês e por isso uma coisa não vai correr bem, ok? Por isso é muito importante vocês manterem esta distância da pessoa e o que é que eu quero para mim, ok? E dizerem à outra pessoa também para ela ter o momento dela e o que é que ela quer para ela, mas há tempo para tudo, não é só para o outro, ok? Para nós também, ok? A outra área, a outra energia que vocês têm é a energia de fogo, energia espetacular, com muita sabedoria, vocês são pessoas que nascem já com sabedoria em relação à sexualidade dentro de vocês, não precisam de muito, não precisam de ler muito, não precisam de ver muito, nada, vocês já têm esta capacidade de ver o mundo da sexualidade e de saber sobre o mundo da sexualidade e por isso é muito mais fácil para vocês lidarem com este mundo. No entanto, às vezes, porque vocês têm muito conhecimento, vocês podem tornar-se um bocado complexos, não é? Então, porque querem isto, porque querem aquilo, querem a pose, querem outra pose, querem não sei o que mais, não sei o que mais, não sei o que coisa, muita coisa e depois acabam por não conseguir tirar partido de tudo aquilo que estiveram ali a fazer, ok? Por isso, não quer dizer que não experimentem, mas depois simplifiquem, ok? Vão para aquelas coisas que realmente vos dão prazer, não só para estar ali a perceber que sabem, ou mostrar que sabem, mas também para vocês próprios e a pessoa ao vosso lado se sentirem bem, ok? Isto é que é o importante, é que haja ali a fusão, a mudança, ou a transformação da energia e a ligação entre o casal, entre os dois, para que se sintam bem, ok? Se lembram desta questão. Agora, o nosso amigo Plutão, que é o planeta que fala sobre a sexualidade, está a passar numa área que tem a ver com ar, que tem a ver com verem as coisas num prisma diferente, ok? Então, exatamente aqui neste mundo, nesta altura, e desde 2008 até 2024, que vocês podem estar a começar a ver a sexualidade num prisma diferente, o que é ótimo, ok? Abrir os horizontes, exatamente para vocês não ficarem tão dependentes daquela pessoa que está ao vosso lado, não tudo como ela quer, não tudo como vocês querem agradar, ok? Mas mais como vocês querem para vocês, e terem a hipótese de ver outras perspetivas no mundo, outras perspetivas a nível sexuais que não a mesma que sempre tiveram, ok? Isto significa muitas vezes também que vocês podem ter tido uma libertação, principalmente em 2008, e podem-se estar a sentir mais livres em relação àquilo que vocês querem em termos sexuais, mas de certeza que vos devem estar a vir aqui uns pensamentos assim, que à partida parecem um bocado estranhos, porque vocês não estão habituados, mas não há problema nenhum, ok? É normal, vocês estão a despertar para o mundo da sexualidade de uma forma diferente, e é importante vocês terem mais informação do vosso lado, para poderem aproveitar esta energia até 2024, enquanto o pelotão aqui estiver, ok? Os meses em que vocês vão ter maior agitação em termos energéticos vai ser outubro e novembro de 2017, ok? Portanto, desde outubro até novembro de 2017, aliás, outubro e novembro de 2017, vocês vão ter a capacidade de estarem ainda mais a cuidar do outro, e ainda mais a quererem explorar, mas lembre-os, tenham algum tento nesta situação, ok? Saibam contexto, principalmente nesta coisa de explorar, sejam simples, e criem independência em relação à pessoa que está à vossa volta, ok? E pronto, foi esta então a minha interpretação em relação ao mundo da sexualidade para o novo ano astral, desde abril de 2017 até abril de 2018, eu espero que vocês tenham gostado, e convido-vos a subscrever este canal, a partilharem com os vossos amigos, etc, 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 vocês já sabem tudo isto, e encontramos-nos então num próximo vídeo. Beijinhos e abraços, e até lá! Beijinhos e abraços, e até lá!